Chega a minha vida, fica a você com o seu filho, feliz em mim Se eu gostei da ouvir, você me deixe ouvir Se isso é verdade, me tem saudade E ainda você me ajuda em mim Se isso é verdade, me tem saudade E ainda você me ajuda em mim Eu me afasto e me dependo de você Mas eu estou dizendo Mas eu digo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que sou bom para morrer E tenho medo de pensar em você Eu mesmo vou aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, desacrando as evidências Mas daqui a viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Se eu gostei da minha vida, fica a você com o seu filho, feliz em mim Você é ouvir, feliz em mim Você é ouvir, feliz em mim Você é ouvir, feliz em mim Se isso é verdade, me tem saudade E ainda você me ajuda em mim Se isso é verdade, me tem saudade E ainda você me ajuda em mim E ainda você me ajuda em mim E ainda você me ajuda em mim Pra mim Pra mim E ainda você me ajuda em mim Eu também vou aceitar minuto E ainda você me ajuda em mim Para mim Que bagunça!